Boa tarde pessoal, aqui quem falou é o Janessi Ferreira do canal Janessi Titânico. Estou em mais um desembarque na feira ligada de Itabira, terra da maior feira ligada da região, quem sabe de Pernambuco, certo? Quero que vocês deixem o seu joinha antes de começar o vídeo, beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações, pessoal. E quero agradecer também as pessoas que doaram o Pix para mim, certo? Já ultrapassei os 100 reais de Pix. Muito obrigado para as pessoas que doaram. Isso significa que falta pouco para eu atingir o meu objetivo de comprar um celular melhor para as filmagens, ok? E quero aqui desejar a vocês uma semana maravilhosa, certo pessoal? Um abraço aí para a Negra do Gol Quadrado, para a Deval, o Gaspar, o Alex Nascimento, certo? Ok. Iniciando o vídeo aqui com o Boi Bravo. Iniciando o vídeo aqui com o Boi Bravo, vamos começar o vídeo. Iniciando o Boi Bravo, vamos lá. Vamos seguir lá para o desembarco, ok? Vejam aí pessoal, o lugar do desembarco está vazio, né? Os caminhões ainda estão para chegar, certo? E já tem alguns animais disponíveis. Lembrando que não é vídeo de pesquisa de preço É só para mostrar para vocês O que vão estar disponível na feira A partir de amanhã, certo? Aqui não tem nenhum caminhão chegando Vamos ver o que está acontecendo Lá nos caprinhos e ouvindo Se tem alguma novidade Vamos lá Aqui E aí pessoal, cheguei aqui nos Caprins e Ovinos, beleza? Vejam aí, tem só alguns, não tem muitos Ok, olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Pega, eu tô com as pernas do P.E. Pega, quebra! Pega o rabinho, agora! Bem pessoal, como vocês viram não tem muitos animais lá nos capinos e ovinos, então ok, vamos voltar para o gado, certo? Curral novo Beijo aí pessoal Os currais aqui estão vazios né, tem alguns lelores ali, vejam aí, muitos currais vazios E o pátio também né, vocês estão vendo aí, só tem uma junta ali amarrada, certo? Aqui é no curral novo, viu pessoal? Próximo aqui é o desembarque de animais, né, do curral novo, vejam aí E aí É massa? É massa É massa Espera aí, viu E a turra aqui Quando o Rio é bom, é um bezerro bom, tu compra, tu compra? Vem terreno, aí ele Vem terreno de novo, e aí, vai Vem terreno de novo, vai Vamos lá, tem delói de um lado Diz que a água é bem nada não. 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 Diz que a água é bem nada não. A água é bem nada não. A água é bem nada não. Diz que a água é bem nada não. 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 A água é bem nada não.